E esta figura ínclita da política brasileira, Bia Kicis, o que a gente tem sobre a Bia Kicis? Enquanto todo mundo segue focado na CPI da Covid, a deputada Bia Kicis, que preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ela tem uma agenda própria. Ela diz que vai criar na semana que vem uma comissão especial para discutir uma PEC, feita por ela mesma, Bia Kicis, sobre voto impresso nas eleições. A deputada garante que já existe um acordo entre ela, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, para que o presidente da Câmara não barre a criação dessa comissão. O voto impresso, como estão querendo, é quebra do sigilo do voto. Não vai passar no Supremo. E aí? E aí? Acontece o quê? Ele fala que o Supremo está se metendo. Porque, atenção, o voto em cédula, o sujeito não tem como sair com o comprovante de quem ele votou. Tem? O voto em cédula tradicional, aquele que demorava 800 anos para apurar. Agora, isso que estão querendo, isso que estão querendo é submeter o voto à quebra do sigilo. É inconstitucional. Depois, alguns tontos colegas meus, alguns até progressistas, ficam defendendo Ah, e o Congresso tem que votar uma nova lei de segurança nacional, porque essa que está aí não presta. Vocês querem votar lei de segurança nacional num momento como esse, tendo uma senhora como essa, na presidência da Comissão de Constituição e Justiça? Uma antidiluviana, antidiluviana, veio antes do dilúvio. E sobreviveu a ele, imagine. E sobreviveu a ele, imagine.